Campeão da Copa do Brasil, agora campeão da Taça Libertadores, é o Rio de Janeiro em festa, o Brasil e o mundo inteiro com a nação rubro-negra que a gente sabe, né? Hoje deu show mais uma vez em Guayaquil, no Equador, representou, apareceu ali pra apoiar o Flamengo durante os 90 minutos com o gol dele. É final, chama o Gabigol, 12 finais, 12 gols marcados e ele foi decisivo mais uma vez, o quarto gol de Gabriel Barbosa em decisões de Copa Libertadores da América. A gente abre o Canelada pra discutir essa decisão de Copa Libertadores, a final do torneio de clubes mais importante do continente e deu Flamengo. Muito boa noite pra você, Fábio Piperno, Flamengo tricampeão da América. Boa noite. Boa noite, Pedro, um grande abraço aos colegas, a torcida do Flamengo especialmente, uma conquista merecida, o Flamengo fez uma campanha espetacular e dificilmente alguém vai conseguir igualar esse recorde que o Mengão estabeleceu de 12 vitórias em 13 jogos mais um empate, uma campanha irrepreensível, o Flamengo mereceu amplamente a conquista, embora não tenha feito hoje um grande jogo. Mas até aí, Dancio, o importante de uma final é vencer, Flamengo conseguiu isso, Flamengo no primeiro tempo acabou se beneficiando aí pela expulsão um tanto irresponsável do Pedro Henrique. O Filipe Pauschi demorou pra fazer a reposição na defesa, Flamengo não tem nada a ver com isso e exatamente naquele momento em que o Atlético jogou com o Zagueiro a menos, o Flamengo foi lá e fez o gol que resolveu essa final. É uma final que marca mais uma vez, mais uma etapa nessa incrível hegemonia que Flamengo, Almeiras impõe aqui no futebol sul-americano, aliás, de 2018 pra cá, cada um deles venceu duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil, e também, Marcos, que consolida de vez a ascensão do Clube Atlético Paranaense, um time que vem conquistando muitos títulos, chegando a várias finais nesses últimos anos, e eu acho que a concorrência tem que abrir o olho pra ontem. Daqui a pouquinho nós vamos para Guaiaquil no Equador com o nosso timaço no Canelada da Jovem Pan, o Flamengo vence o Atlético por 1x0, o gol marcado por Gabriel Barbosa, o Gabigol é final, pode chamar ele Gabigol, quarto gol dele em finais de Copa Libertadores, e é importante ressaltar, essa foi a terceira final do Flamengo nos últimos quatro anos, e o Flamengo conquistou mais um título, o terceiro de sua história, tá aí, portanto, pra coroar mais uma vez essa geração de Gabigol, de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, e como disse o Piperno, né, Vamp, muito boa noite pra você, final foi feita pra ganhar, não importa a tua ação, e o Flamengo foi lá e fez a parte dele. Boa noite, Pedro, boa noite, Perno, Flávio, Nilson, boa noite a todos, né, o Flamengo ganha merecidamente, né, eu falo sempre assim, final tem que se ganhar, não se sabe como, entra pra história, se você pegar aqui mesmo, o Flamengo foi campeão em 1981, na sua primeira Libertadores, ficou um tempão na fila aí, volta a ganhar em 2019, contra o River, nos dois minutos finais, né, dos gols do Gabigol, que iguala ao Luizão, como os dois maiores artilheiros brasileiros em Libertadores, o mesmo número de gol, né, e olhando pelos números, né, a gente não pode deixar, afinal, vai marcar aí daqui a dez anos, no Flamengo foi campeão em 2022, o Flamengo de 2019 pra 2022, são três anos, o Flamengo que começa o jogo hoje e é campeão, tem quatro jogadores oriundos daquelas finais, que é o Felipe Luiz, que saiu machucado, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Gabigol. Se você pega aquele Flamengo de 2019, o time era quem? Diego Alves, né, é, Diego Alves, né, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marim e Felipe Luiz, né, o Ili Arão, Gesso, Rascaeta e Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Daqueles de 2019, quatro começaram a jogar, quer dizer, você tem que ir jogando o jogo de hoje, você tem que exaltar também quem faz as contratações do Corinthians, o do Flamengo. Flamengo hoje com Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz e Léo Pereira, o meio campo já com João Gomes e Pabllo Maia, né, o Pedro saindo de titular, quer dizer, de 2019 pra cá, quatro jogadores começaram jogando e conquiste o título, né, só foi se organizar, é um clube que fatura muito, com a vitória de hoje, a conquista de hoje, vai faturar mais de um bilhão por ano, chega a um bilhão e duzentos com a conquista de hoje, quer dizer, um clube brasileiro que se organizou junto com o Palmeiras e aí o Atlético Mineiro, que a gente achava que também poderia estar, mas o Atlético Mineiro teve uma temporada ruim, mas foi eliminado em duas competições por quem poderia ter sido eliminado, uma pelo Flamengo na Copa do Brasil e outra pelo Palmeiras na Libertadores e no Campeonato Brasileiro deixou muito longe, né, ficou muito longe na potuação. Parabéns à diretoria do Flamengo, à sua torcida, aos atletas e principalmente ao Dorival Júnior, que eu trouxe muito por ele. Se renovar com o Flamengo, parabéns, se não renovar, que vai pra seleção brasileira. O Dorival Júnior, portanto, conquistando as Copas nessa temporada 2022, campeão da Copa do Brasil e agora da Libertadores da América. Muito boa noite pra você, Flávio Prado, a sua análise desse Flamengo campeão da América pela terceira vez na história. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos do Canelada. Hoje não foi um grande jogo do Flamengo, não. Ele acabou sendo beneficiado por um vacilo do Pedro Henrique. Ele é mais um lance de infelicidade do que um vacilo. Ele vai na bola, mas com força desproporcional acaba sendo expulso. E aí o Flamengo faz um gol ali e segura o jogo sem fazer uma partida brilhante e nada. Mas o todo, o contexto da história é que é muito legal. Porque o Flamengo errou vergonhosamente na escolha do seu treinador no começo do ano. Mesmo tendo o melhor elenco, não ganhou nem o campeonato carioca. Um negócio absurdo, né? E aí ele vai e traz o Dorival Júnior, que estava desacreditado há um tempinho atrás. Estava sem trabalhar mais de um ano. Vai para o Ceará, traz o Ceará e o Dorival ajeita a casa, dá uma linhada boa na casa. Ganha a Copa do Brasil com o sufoco. Ganhou hoje com o sufoco, mas ganhou. Só não ganhou o campeonato brasileiro porque não dava. O Palmeiras disparou. O Palmeiras lá na frente, quando ele foi saindo das Copas, ele foi se dedicando ao campeonato brasileiro. E são os dois times que vão ser protagonistas. O ano que vem, de novo, final de Libertadores. Pode ser que dê Palmeiras e Flamengo. Um dos dois estará lá. Se o Atlético Mineiro se ajeitar, é outro que pode chegar e o resto vai ficar olhando. Não tem jeito. Se não se ajeitar, se não se alinhar, se não virar empresa, ser dirigido como empresa, esquece. Nós veremos muitas vezes o Flamengo, nós veremos muitas vezes o Palmeiras, eventualmente o Atlético Mineiro. E o resto vai ficar assistindo. E pra você, Nilson César, que soltou a voz hoje, narrou mais uma final de Copa Libertadores, dessa vez com o título do Flamengo. Como é que você vê essa conquista do Mengão, Nilson? Boa noite. Oi, Pedro. Boa noite pra você. Eu tô felizão pelo meu amigo Dorival Júnior. Sinceramente, eu tava torcendo muito pro Flamengo ganhar a Libertadores e Copa do Brasil. Falei, ó, pode comprar faixa. Olha, que nem o Pipero foi esperto, comprou do Palmeiras campeão, pagou mais barato. É? Palmeiras campeão do brasileiro. Falei, pode comprar as duas faixas, tanto da Copa do Brasil como da Libertadores, vai ganhar as duas. Quer dizer que o plano do Dorival deu certo, né? É muita cornetagem, né? Tem cara que corneta sem saber o que o cara tá programando, o que tá sendo combinado entre a diretoria e a comissão técnica. E eu...